Nessa pirata do ano vamos fazer diferente Em vez de ir pular onde eu vou nessa casa Ter um peito ouvindo fogo já acho difícil Vou imaginando estrela em vez de nós brindar Eu vou trabalhar com a buceta, eu vou virar sentando Vou virar sentando, só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano Eu vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano Eu vou virar sentando, vou virar sentando Só pra me ter a certeza Que eu vou dar o resto do ano Ela vem me dando, vai me dando Ela vem me dando, vai me dando Ela vem me dando e vai me dando Enquanto a vida tá passando Ela vem me dando, vai me dando Ela vem me dando, vai me dando Ela vem me dando e vai me dando Enquanto a vida tá passando Eu vou foder teu batalhão e vou deixar um aprendizado Vou fuder teu batalhão e vou deixar o aprendizado Só pra você não esquecer que eu fudo pra caralho Só pra você não esquecer que eu fudo pra caralho Vai cavalona, vai galopa, vai cavalona, vai galopa Vai cavalona, vai galopa, que os menores sarra piroca Nessa pirata do ano vamos fazer diferente E aí E aí E aí